Eu não sou daqueles gachos que adoram que eu me falo de paz e por mim não significa nada. Mas ver estas campesinhas estão aqui a matar, porém não significa o mundo. E por isso quero-vos agradecer. Obrigado. Para aqueles que não sabem, eu sou o Manic Club. E o que vocês vão ver aqui é mais de um ano sem dormir. Mais de um ano sem dinheiro, mais de um ano sem paciência, mas um ano cheio de amor. Façam o mesmo e por favor sejam felizes. E o que vocês vão ver aqui é mais de um ano semestre. Nós vamos jogar o vídeo aqui para o podcast e outros. E o que vocês vão ver aqui é mais de um ano semestre. E os outros é assim que vocês vão ver aqui é mais de um ano semestre. Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL